Peixes! Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você estará mais à vontade na empresa e é hora de cuidar corretamente do seu relacionamento. Você precisa cuidar de si mesmo e compensar o período de negligência. Cuide da sua dieta para fazer alguns ajustes. Humor. A comunicação com seus amigos será lenta. Você será você mesmo com as pessoas mais próximas. Amor. Será mais fácil ter sucesso na sua vida amorosa. Um encontro muito positivo poderá abalar a sua vida se você for solteiro. Não fique em casa. As relações existentes crescerão. Aproveite. Dinheiro. Não tenha vergonha de pedir o que lhe devem ou o que será sua recompensa. Resolva suas preocupações mais profundas. Trabalho. Hoje você vai poder ver o fim de uma preocupação no trabalho que ocorreu por muito tempo. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.